Esse é um dos demos que chamou mais atenção na feira Na verdade é um demo de Deep Learning A gente está usando o Apalis TK1 aqui E esse parceiro nosso, Vertex.ai Eles que desenvolveram esse demo para a gente Basicamente é um detector de pasta Eu tenho uma esteira aqui Com um dispenser de pasta Tipos diferentes de macarrão E de acordo com o tipo de macarrão O sistema detecta qual tipo que é Isso é feito com Deep Learning Basicamente eles gravaram uma hora de vídeo Frame a frame eles detectaram qual foi o tipo de macarrão Treinaram isso numa nuvem E fizeram o download dos dados da rede Para treinada já A Vertex.io utiliza OpenGL Para acelerar toda essa matemática Para que você possa ter esse resultado aqui Eu vou passar para o outro lado E eu quero mostrar quanto intenso isso pode ser Então se eu puser vários ao mesmo tempo aqui na esteira A gente consegue ver que é realmente robusto E é robusto também em relação à luminosidade Então TK1 da Toradex Mostrando como é que você pode usar GPU Para acelerar operações matemáticas E desenvolver aplicações de inteligência artificial TK1 da Toradex TK1 da Toradex TK1 da Toradex